O produtor rural, Luiz Henrique Scariotti, de trigo, veio aqui nos contar um pouquinho sobre a experiência dele com a participação dele no PIN. Me conta, Luiz, como é que foi o alcance da produtividade? Nós estamos desenvolvendo um trabalho com a Singenta já há mais de cinco anos, no que os últimos quatro anos antes desse campeonato foram teoricamente frustrantes, mas não dessa maneira. A gente agregou bastante conhecimento e corrigiu os erros que a gente precisava para atingir o teto produtivo. Era esperado em torno de 115, 120 sacas no concurso, mas a gente surpreendeu, o clima favoreceu bastante e a gente atingiu 137 sacas através do programa PIN. Luiz, tu falaste que já vinham tentando um pouco mais a produtividade e com o PIN foi uma espécie de desafio para conseguir motivação maior ainda para chegar? Isso, a gente vem de uma região produtora de trigo, onde já se tem bastante agricultores com produtividades elevadas e o PIN foi um desafio a mais para nós, porque a gente tinha um histórico produtivo muito bom, mas na primeira fase a gente entrou no programa, baixamos a média e a gente corrigiu os erros de maneira a desafiar e provar que realmente a gente conseguia até os produtivos bons. Me conta um pouquinho sobre a tua parceria com a Singenta. Tu falaste que já vem desde o início do PIN com uma parceria, mas antes disso também já era parceiro da Singenta na questão de tecnologia. Me conta um pouquinho. Isso, a gente usa na verdade a linha Singenta há em torno de 10 anos já para culturas de inverno, priori extra e tilt já há muito tempo e isso é um suporte fitopatológico completo para a sanidade do trigo, entregar o máximo de produtividade e peso de grão. Correto. Eu conversei com o Luiz Henrique, que é produtor rural do Rio Grande do Sul da cultura de trigo. Aline Merladete para o Portal AgroLink.